Será que pornografia realmente é pecado ou isso é conversa de gente religiosa? Fica comigo porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu já quero começar indo direto ao assunto. Será que pornografia realmente é pecado? O que a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre a pornografia, sobre o pecado sexual da pornografia? Então por isso eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 22, dos versículos 36 ao 39, que diz o seguinte. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E esses são os versículos, esses dois grandes mandamentos deixados por Jesus Cristo que a gente vai estar utilizando pra gente refletir sobre se a pornografia realmente é pecado, se realmente é algo que desagrada e ofende os mandamentos de Deus. E eu vou começar ao contrário, né? Começando pelo segundo mandamento e depois a gente retorna pro primeiro. E pra isso eu quero compartilhar com você sobre alguns fatos, algumas realidades que envolvem as pessoas que estão trabalhando nessa indústria. Pra daí depois a gente ir construindo juntos uma reflexão e você chegar à conclusão se realmente é pecado ou não. O segundo mandamento deixado por Jesus é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E sempre que eu leio esse versículo eu tenho a sensação que ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente tá tendo a interpretação, o entendimento. E foi com base nesse versículo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a pornografia ser pecado ou não. Então veja só, uma realidade, um fato sobre a pornografia é que a cada segundo são gastos em torno de 10 mil reais com conteúdos pornográficos. E aí você pode falar, Luana, eu não uso, eu não consumo pornografia paga. Eu só consumo pornografia grátis, aquelas gratuitas que eu acesso no site, enfim. O que acontece? Mesmo que você acessa o conteúdo que você não paga por ele, que você vê ali que tá disponível de graça, só de você estar entrando nas plataformas pornográficas, de você estar ali navegando, é como se você estivesse num shopping virtual. Pra entender a lógica, compara o site pornográfico como se fosse um shopping. Tem muitas e muitas milhões de pessoas estão ali, ó, vendo as vitrines, vendo os conteúdos. Então isso torna as plataformas e os sites pornográficos algo muito atrativo pras empresas que oferecem produtos e serviços de prostituição, sexuais, enfim. Eles estarem anunciando e mostrando nessa vitrine que tem milhões de pessoas a cada segundo acessando pra estarem aumentando as suas vendas. Então somente de você estar acessando, você já está dando visibilidade e está aumentando o ticket pra que as empresas investam e investam muito pesado pra mostrar os seus conteúdos, pra mostrar os seus produtos, os seus serviços de prostituição. E isso então faz com que os sites pornográficos, eles sejam uma máquina de dinheiro muito feroz. Então sim, só de você entrar, acessar, navegar, clicar nos conteúdos lá, mesmo que você não tenha pago literalmente por isso, o seu clique, a sua navegação já está sendo um investimento ativo nas plataformas pornográficas. Ou seja, você está se tornando um investidor em pornografia. Você está contribuindo pra manutenção pra que sejam feitos mais e mais vídeos pornográficos. Por quê? Porque existe demanda. O seu clique aumenta ainda mais a demanda e o investimento por trás dessa indústria. E alguns institutos que trabalham no combate, no resgate de pessoas que estão vivendo em situação de escravidão, de tráfico humano e sexual, eles fizeram um levantamento de que o alvo de contratação dos atores e das atrizes pra produção dos conteúdos dos filmes pornográficos gira em torno de 94% das atrizes estão vivendo em condições de tráfico humano, escravidão sexual. E ainda nessa pesquisa, eles apontaram que em torno de 90% das atrizes que estão ali contracenando, que estão ali produzindo os conteúdos pornográficos, elas foram abusadas sexualmente quando crianças. E olha só como é uma ilusão, como é uma mentira, é uma farsa os conteúdos de pornografia. Por quê? Você olhando aquele conteúdo, você acha que a pessoa realmente está ali tendo prazer. Quando na verdade ela está na frente de uma câmera, muitas vezes à base de drogas, de substâncias ilícitas, à base de tortura emocional. Porque muitas atrizes que saíram da indústria, que foram resgatadas, se converteram, hoje elas combatem, elas contam sobre os detalhes da pornografia. E muitos dos filmes, elas estavam à base de chantagem emocional e financeira. De que se você não fizer algo assim, 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 você não vai receber. Ou seja, aquelas pessoas que estão à frente da câmera, elas estão ali tendo uma performance desesperada. Pra convencer quem está consumindo aquele conteúdo, de que elas realmente estão tendo prazer. Quando a realidade é totalmente oposta, é totalmente contrária, é totalmente manipulada pra fazer com que as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, elas se convençam e elas acreditam que aquilo está sendo prazeroso, pra que elas também sintam prazer com aquilo. Por trás das câmeras, os bastidores revelam coisas absurdas. Pra você ter uma ideia de como isso é uma farsa, de como isso é uma mentira, a taxa de desenvolvimento de estresse pós-traumático em atrizes e atores da indústria pornográfica é equivalente ao de veteranos de guerra nos Estados Unidos. E aí, por vezes você está consumindo um conteúdo que justamente, talvez, aquele filme, aquela produção, contribuiu pra formar um trauma tão grande na vida da pessoa, que vai levar ela pro próximo índice, que é o mais estarecedor de todos. A expectativa de vida dos atores e das atrizes da indústria pornográfica é de apenas 36 anos de vida. É muito baixo, gente. Eles morrem severamente maltratados, ou em decorrência das doenças que eles pegaram pela falta de proteção, doenças sexualmente transmissíveis, ou na grande maioria por suicídio. E onde que eu quero chegar? Compartilhando com você todos esses dados, essas realidades, em relação às pessoas que estão envolvidas diretamente com os conteúdos que as pessoas consomem da pornografia. É uma hipocrisia negar que essa indústria existe e que essa indústria, ela tem influência direta na vida daqueles que estão ali produzindo esses conteúdos. É um engano do inferno na vida de quem assiste acreditar que estar assistindo pornografia não tem consequências. Olha só o como o seu clique, a sua olhadinha, a sua olhada para ter um momento de prazer. Infelizmente, olha o tanto de consequências que isso está gerando na vida das atrizes e dos atores. Literalmente, a pessoa que está consumindo pornografia está investindo ativamente numa indústria de morte, de prostituição, de escravidão. E quando a gente volta para o mandamento, o segundo mandamento que Jesus deixou para a gente, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E contextualiza isso na realidade, nos fatos da indústria pornográfica, a gente pode concluir que aqueles que se dizem cristãos, mas que estão consumindo e se entregando aos prazeres da pornografia, estão cometendo o pecado da hipocrisia. Porque dizem com os seus lábios que amam ao próximo, mas através das suas ações, daquilo que buscam ter prazer, infelizmente comprovam totalmente o oposto. E infelizmente, acessar conteúdos pornográficos, consumir esse tipo de conteúdo, mostra que a pessoa está mais disposta a investir em algo que literalmente está acabando, maltratando, judiando, matando pessoas, literalmente adoecendo pessoas, para ter um momento de prazer, do que buscar ter prazer na obediência da lei do Senhor. No relacionamento com o Espírito Santo, em conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo. Mas veja bem, eu não estou te falando isso pra tacar pedra em você. Eu já falei muito nisso, eu já pequei, eu fui a pecadora onde mais abundou esse pecado na vida. E eu não sabia. Eu não sabia onde eu estava metida, o que eu estava consumindo. Pra mim, aquilo, ah, é só uma olhadinha. Não vai dar nada. Eu não tinha noção da gravidade, do pecado, da pornografia. E é justamente isso que eu quero trazer pra você. Eu quero trazer a realidade sobre esse pecado que o inferno e o mundo conseguiram, de uma maneira muito eficiente, esconder. Deixar escondidinha atrás de uma imagem de prazer, de satisfação egoísta, mas que está sangrando homens e mulheres no mundo todo. Que estão envolvidos diretamente com essa indústria. Então eu falo isso pra você pra te trazer um alerta. Pra te chamar ao arrependimento. Você talvez não sabia desses fatos. Você talvez não sabia dessa realidade que está por trás da indústria pornográfica. É por isso que eu compartilho com você e eu te convido. Leve isso ao Senhor, se arrependa. Peça ao Senhor pra que ele traga palavras de arrependimento ao seu coração. Pra que ele quebrante o seu coração. Peça ao Senhor pra ele estar te conduzindo nesse processo de libertação, de restauração. Porque o Senhor é o mais interessado entre tudo e todos que poderiam existir na sua vida. Ele é o mais interessado em te trazer a liberdade desse pecado. De te tirar das mãos das garras do inferno que o inferno tem sobre a sua vida através desse pecado. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre quais são as autorizações, a autoridade espiritual, a jurisdição espiritual que acontece dos demônios terem influência na sua vida através desse pecado, através dos pecados sexuais. Mas pra isso, antes, eu preciso ter essa conversa aqui com você. Do explicar por que é pecado, o que a Bíblia diz sobre isso. Pra daí depois a gente ir avançando os níveis e a gente chegar nos vídeos que falam sobre a influência, a jurisdição espiritual que acontece quando você assiste pornografia. Então leve ao Senhor isso. Peça perdão pra ele, se arrependa de coração, da hipocrisia de acreditar que amava as outras pessoas como você ama a si mesmo, mesmo consumindo pornografia. Isso é uma hipocrisia. E agora a gente volta pro primeiro mandamento, o primeiro e o maior mandamento que Jesus deixou, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E o que a pornografia tem a ver com isso? Quando a gente fala sobre esse mandamento, eu vou te convidar pra gente abrir juntos a Bíblia lá em Êxodo 20. E assim eu vou conseguir construir pra você a linha de raciocínio onde eu quero chegar. Veja só, Êxodo 20, do versículo 3 e 4. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E você pode perguntar, o que isso tem a ver com pornografia? Eu já falei isso em outros vídeos, mas o natural, aquilo que a gente faz no natural, nesse plano, revela verdades espirituais, revelam, apontam para realidades espirituais do nosso coração, da nossa fé. E quando a gente cede ao pecado sexual, aquele da pornografia, da masturbação, isso está apontando para uma verdade que está muitas vezes oculta de nós, em nosso coração, que mostra que Deus não é a nossa fonte de prazer. E quando o Senhor, Deus zeloso, não é a nossa fonte de prazer, infelizmente, a nossa tendência, assim como Adão e Eva, é buscar, no pecado, o nosso prazer. E aí o que acontece? Isso revela outra verdade sobre o nosso coração. Revela de que, quando nós cedemos, quando caímos na tentação, isso está denunciando uma verdade terrível no nosso coração. que nós não podemos confiar que Deus é capaz de proporcionar prazer na nossa vida. E por isso, você se convence de que precisa ajudar Deus a proporcionar prazer na sua vida. Sendo que Deus é o criador de todas as coisas, é o criador do prazer sexual, é o criador do sexo, ele que criou o prazer sexual. E quando a gente cede, quando você cede ao pecado da pornografia e da masturbação, isso está apontando pra uma realidade que você precisa entregar e levar pra Cristo. Pedir pra que o Espírito Santo transforme, purifique o seu coração. Quando você cede pra pornografia, pra masturbação e pra qualquer outro tipo de pecado sexual, sejam perversões, adultério, fornicação, quando você cede pro pecado sexual, você mostra que Deus é insuficiente, que Ele não merece a sua confiança. Porque Ele não está dando prazer pra você nessa área. E aí, você se convence, a sua carne te convence, a influência demoníaca te convence de que você precisa ajudar Deus. E aí, como você vai tentar ajudar Deus? Através do pecado. Porque daí, você já está convencido no seu interior de que o prazer que Deus estabeleceu através da sua lei, de acordo com os seus mandamentos, no seu parâmetro, de que o prazer sexual é no casamento, é dentro da aliança do casamento, mas você ainda está solteiro. E aí, você começa a se convencer de que você precisa ajudar Deus, de que Deus esqueceu de você. E isso daí, mostra que você não está descansando no propósito do Senhor e nos processos que Ele está te conduzindo. E isso tudo vai mostrar que nós levantamos altares de adoração e criamos deuses no nosso coração que estão competindo com o Senhor. Nós tentamos ser Deus sobre a nossa vida quando escolhemos o prazer do pecado, ao invés de confiar no caráter de Deus, Ele vai abrir o caminho para o prazer sexual acontecer dentro da aliança do casamento nos parâmetros que Ele determinou. E aí, a gente tenta ser Deus sobre a nossa vida e a gente parte, então, para o pecado, para o nosso jeitinho de conduzir as coisas. Porque daí, o nosso coração se convenceu de que Deus está falhando, de que Deus perdeu a soberania, perdeu o controle sobre a nossa vida. E claro, isso vai denunciar vários outros altares de adoração, outros deuses que construímos na nossa vida. Muitas vezes, o nosso sentimento se torna um Deus, a nossa vida amorosa se torna um Deus. Os nossos desejos, os nossos impulsos sexuais, muitas vezes, estão sendo Deus sobre a nossa vida e estão determinando aquilo que fazemos. Sendo que é a palavra de Deus que deve determinar, deve ser o guia através do relacionamento com o Espírito Santo sobre o que devemos ou não fazer e não os nossos desejos, os nossos impulsos. Por isso, se isso falou o seu coração, eu te convido ao arrependimento. Uma frase que o Senhor me disse há algum tempo atrás, que eu já falei em algum dos vídeos, Ele ministrou o meu coração de uma maneira muito forte que a maior demonstração de amor por essa geração é convidá-la ao arrependimento. então, por isso, não permita agora que a culpa do pecado, que a voz da sua consciência, a voz externa do pecado de demônios venha a falar assim, ó, tá vendo só? Você falhou, você pecou, agora quem é você para chegar diante de Deus com o seu pecado? É, para com isso, se afasta dele, ele não quer conversar com você. Não cede para esse engano, o Senhor, Ele é o mais interessado, Ele é o que mais quer quando você cai nesse pecado, quando você caiu nesse pecado, é o primeiro a estender um braço, a falar assim, vem filho, vem minha filha, confia em mim, eu vou lavar as suas vestes que estão manchadas de pecado e eu vou deixar elas alva como a neve. Vem que eu quero purificar o seu coração te ensinando sobre obediência. Vem que eu quero me relacionar contigo e ensinar você a sentir prazer se relacionando comigo na obediência da minha lei para que você não dependa das coisas desse mundo, para que você não dependa de pessoas para você se sentir completo, para você ter prazer na sua vida. Porque é muito perigoso a gente estar num lugar em que nós condicionamos as coisas desse mundo como a nossa fonte de prazer. A gente se torna vulnerável, qualquer coisa vai fazer a gente desmoronar. Só que quando a nossa confiança, o nosso prazer está na fonte que é o Deus zeloso, que é o único Senhor sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo através de um relacionamento com o Espírito Santo, aí nada desse mundo, nada de coisas externas vai ter o poder para nos fazer desabar. Porque estamos sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então por isso, meu querido, leve isso ao Senhor. Se arrependa, confesse isso, confesse o seu pecado. A palavra de Deus também diz, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você se conserta, você se reconcilia na vertical com Ele. Só que você confessando o seu pecado para outra pessoa, é possível haver cura, restauração das consequências, da influência que está tendo sobre a sua vida através daquele pecado. Então, busca uma pessoa, ah, eu não tenho ninguém. Ore e peça para que o Espírito Santo de Deus te apresente pessoas que realmente são amigas dEle, que realmente estão com o coração alinhado com Ele, para que você possa abrir, confessar, mas já leve isso agora para o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e converse com o Senhor, peça perdão. Eu já te adianto, não espere se sentir perdoado, porque esse é um processo, mas confie, não nos seus sentimentos, mas confie no que a palavra de Deus diz, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos a Ele. Então, não se oriente pelo que você está sentindo, mas pelo que diz na palavra de Deus, que assim que você confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. Então, por mais que venha o remorso, a culpa, não deixa isso te afastar do Senhor. Toda vez que você perceber que algum sentimento seu está tentando te afastar do Senhor, é nesse momento que você vai falar, Senhor, o Senhor está comigo, não me permita se afastar de Ti. me atrai cada vez mais para Ti. Seja lavado todos os dias. Busque ser lavado todos os dias pela água que é a palavra de Deus. A água que purifica, que lava o nosso interior, o nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse vídeo eu quis dar um panorama mais geral para que você já consiga entender e compreender sobre alguns princípios que justificam o porquê a pornografia realmente é pecado. No próximo vídeo eu vou estar te explicando o como o pecado sexual ele quebra os 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Para daí então a gente chegar na parte de autoridade espiritual e a jurisdição espiritual que tem quando você está assistindo pornografia, quando você está pecando sexualmente. Então é um conteúdo mais sólido e a gente precisa construir esse caminho até a gente chegar naquele vídeo. E me conta nos comentários o que o Senhor falou no seu coração através desse conteúdo a gente falando sobre isso. E eu já te agradeço muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais! Tchau!